Olha só, velho, esse vídeo aqui é muito bom, esses vídeos de encontro do balão, né? Vamos lá. Então é o seguinte, pra quem de repente não pegou a legenda, eu não sou a garota pra você, porque acima de tudo, você parece um cara legal, tem um bom emprego, você tem uma vida, de repente até os pais te criaram bem, eu não sou a garota certa pra você, eu certamente arruinaria sua vida, você parece um cara legal, mas eu sou uma garota má. Tipo, ela não gosta desse tipo de cara, só de olhar pro cara, ela já tirou a conclusão que não, né? Pelo menos ela foi sincera, é assim que diz a legenda, exatamente. Máximo respeito por essa mina aí. Eu sou uma garota, você sabe? Eu aprecio você, obrigado. Eu estou só tentando salvar você, eu estou tentando fazer você um favor, eu estou apreciando, obrigado. Eu tenho uma irmã, eu adoraria você hoje, por real? Tipo, esse tipo de vibe, você sabe o que eu digo? Eu aprecio. Mas eu amo isso, tipo, você parece tão rosa. Meu Deus, você parece que você está passando no negócio e você está passando. Eu amo isso. Eu sinto isso, cara, obrigado. Absolutamente, obrigado por vir, eu aprecio isso. Diga a mão. Diga a mão. Pronto. É isso. Gente, é... Errado não tá, né? Máximo respeito por essa mina, real, pois é. Ela quer um cara totalmente diferente do que ele é. Só de olhar, a mina já sabe, entendeu? Essa mina aí, tatuagem, cabelo colorido, roupas extravagantes e tal, tem uma expressão na gringa que é She belong to the streets. Seria, tipo, ela pertence às ruas, cara. Tipo, não é uma mulher pra ficar, entre aspas, em casa, no sentido de que ela não é do lar, entendeu? Ela pertence às ruas, ela é uma mulher que vai ficar de rolê em rolê, baladas e baladas e assim por diante. Como foi escrito, né? Pelo menos ela foi sincera. E a maioria dos caras estão falando isso, ó. Se todas as mulheres mandassem um papo reto assim, ninguém sairia perdendo. Tipo, não estão julgando, não estão criticando a mulher. Estão falando a verdade. Tipo, se todas as mulheres mandassem um papo reto assim, ninguém sairia perdendo, concordo. Ah, mano, pelo menos ela mandou a real, tá certíssima. Então, até os homens concordam com esse tipo de situação. Todos os vídeos dessa mina, ela sabe a realidade que ela vive e não vai querer forçar isso em ninguém. Mesmo caso com o professor de física do ensino médio. Aí os caras, porra, aí eu vi e respeito. Eu adoro essa negrona, porque ela trabalha com a verdade. Pois é. A maioria dos caras gostam de papo reto, entendeu? Sem frufru, sem mentirinha, sem meter máscara, sem fingir que é uma coisa e na verdade ser outra. Do nada, a mulher do cacá terminando com ele. Bom comentário, boa referência isso daí. E aí, tem vídeo inteiro dessa moça? Deixa eu ver aqui, tem? DTB versus 20 caras. Ah, legal. Deve ter essa mina aqui, deve ser uma DTB então. Eu curti, velho. Eu curti a opinião dessa mina. Na verdade, eu acho que as mulheres, elas podem ser mais realistas. Elas podem ser mais papo reto mesmo. E, ah, vão me julgar, cara. As pessoas já vão te julgar por outros motivos. Se você mandar o papo reto, pelo menos as pessoas vão ver coisas positivas de você. Se você começar a mentir, meter o louco, aí as pessoas não vão ver nada positivo. Nada, nada, nada. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas três meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Letras de Base e Educação 9394-96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de Polícia Militar, Polícia Civil de alguns estados, Polícia Penal, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, concurso de Prefeitura, Técnica Administrativa, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar. Ficou curioso? Tá achando que é o que eu vou te explicar.